É meus amigos, nessa tarde de quinta-feira nós tivemos aí finalmente o Combatcast detalhando o gameplay de Omni-Man que chega amanhã, mais precisamente no dia 9 e do nosso querido Tremor que vai chegar um pouquinho depois que eles mostraram também as suas habilidades e tal só que além dos personagens destes né, eles também trouxeram detalhes com relação a nova temporada que vai se iniciar muito em breve aí pra gente que vai ser a temporada de sangue que vai trazer ali como tema a Nitara eles mostraram algumas outras skins ali temáticas pra personagens como Ashra e Lee May e eles falaram também com relação a mudanças no modo invasão e até mesmo uma mudança singela ali na Combat League também e é sobre isso que nós vamos conversar aqui no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um compilado de todas essas mudanças que o Derek comentou lá no Combatcast Saudações Delício Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso você curte a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado aí no esquema né cara deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter uma notificação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema e fiquem ligados aqui também no canal porque nós teremos muito conteúdo dessa nova temporada aqui com relação a skins e tudo mais aí que nós fomos desbloqueando então sem mais delongas galera, vamos lá deixa eu trocar a minha tela aqui pra gente poder ir conferindo novamente o Combatcast enquanto a gente vai trocando uma ideia com relação a essas mudanças aqui que foram apresentadas pra gente pelo Derek quando ele tava falando a respeito disso né eu até separei um tópicozinho aqui com essas mudanças que inclusive eu peguei lá do The Tiny com alguns desses pontos eu peguei eles lá e acabei até incrementando alguns aqui com mais informações mas o primeiro que eu quero levantar aqui meus amigos que o Derek citou logo de cara assim foi com relação a Combat League vocês lembram lá daquele tweet do Edboom né onde ele tava trazendo lá alguns recursos online pra gente poder votar tinha um crossplay e tudo mais então, o Derek ele confirmou que a Combat League também vai ser atualizada e nós teremos um modelo de partidas assim como era no Mortal Kombat 11 que vai ser no caso aí né, um FT2 o primeiro que fizer duas partidas leva aquela série na Combat League podendo ter ali um total de três partidas diferente de como tá acontecendo atualmente que quem ganhar três primeiro leva tendo um total ali de cinco partidas né é uma coisa que a gente discutiu até num vídeo recente aqui do canal vai tornar mais ágeis essas séries ali da Combat League e tudo vamos ver como é que isso vai funcionar e eu acho que vai deixar realmente mais dinâmico ali pra gente poder encontrar mais oponentes numa hora de jogo vamos dizer assim, saca? então eu acho que vai ser bem interessante essa mudança e depois disso ele começou a entrar ali nos detalhes com relação ao modo invasão o que que eles vão incrementar o que que eles vão mudar e tudo mais ali com relação tudo que foi implementado na temporada 1 e que os fãs deram feedback pra eles ao longo desse tempo todo até o encerramento dela nessa temporada 2 aquelas super armaduras que os personagens tem quando a gente tava enfrentando eles nas fases e tudo mais eles modificaram e apenas os chefes terão essas armaduras agora os bonecos ali normais que nós iremos enfrentar no modo invasão não terão mais graças a Deus que isso era bem irritante ali e fazia as lutas demorarem ainda mais pra gente poder avançar ali no modo invasão terminar uma mesa poder avançar pra uma próxima e tal essa é uma das primeiras mudanças que ele citou assim que ele começa a falar do modo invasão eles falam um pouco mais dessa temporada de sangue que vai começar e eles dizem que nós teremos uma mesa nova pra gente poder explorar no caso um reino né e aí os outros reinos que estavam disponíveis na temporada 1 eles irão retornar sim mas com áreas diferentes não será exatamente o mesmo caminho que a gente percorreu na temporada 1 não eles vão pegar uma outra área totalmente diferente com novos caminhos ali pra gente poder explorar com novos inimigos e tudo né nós obviamente nessa nova temporada teremos skins ali temáticas pra cada um dos personagens assim como aconteceu com essa primeira né tô bem ansioso inclusive poder ver quais são essas skins e gears pra esses personagens as torres né lá no gateway como ele tava mencionando durante o combat cast elas serão modificadas também e elas terão um sistema de progressão ou seja à medida que a gente for concluindo essa torre ela vai ficando cada vez mais difícil e elas terão conteúdos exclusivos como skins para os personagens também à medida que a gente vai avançando ali nesses desafios e tal e concluindo essas torres então vai ser bem interessante também um ponto legal pra quem curte skins como eu os acertos críticos também agora causam três vezes mais o dano os modificadores também que são utilizados nas fases eles foram digamos enfraquecidos né no tópico que o Detainy coloca inclusive lá no seu tweet ele diz que eles foram toned down que é a expressão em inglês que traduzindo para o português seria atenuados né não vai ser tão chato mais a questão dos modificadores igual a gente encontrava em algumas fases ali como aquele gás venenoso por exemplo que não deixava o nosso personagem mexer de jeito nenhum era irritante pra caramba que bom que eles mexeram nisso ainda existe o desafio dentro das lutas mas não num nível que fica irritante que a gente quase não consegue mexer o boneco né pelo amor de Deus agora uma mudança muito bem vinda cara com relação aos talismãs o Derek disse que todos eles agora nessa temporada 2 a partir da temporada 2 né serão lendários e nós só poderemos encontrá-los em baús agora não mais em lutas como a gente tava encontrando o tempo inteiro e a gente não vai precisar mais ficar descartando o talismã igual o louco né que diga-se de passagem era um saco né pessoal a gente toda hora precisava ficar descartando agora não eles serão todos lendários e a gente vai conseguir os apenas em baús isso pra mim já é uma boa melhora a questão dos ambushes né que são as emboscadas lá quando a gente tá percorrendo o mapa andando pra próxima fase e tal eles tiveram uma boa redução de acordo com o Derek também isso é muito bom porque esses ambushes são muito chatos também a gente tava querendo progredir rápido lá no modo invasão começava a andar e do nada aparecia esse negócio poder atrapalhar ali o nosso caminhar ali em cada um dos reinos né então pra mim essa é uma mudança que vai ser muito bem vinda também as lutas secretas né as secret fights que a gente tava encontrando também a rodo pelo amor de Deus cara eu encontrei muita luta secreta nessa primeira temporada do invasão sem fazer muito esforço elas simplesmente apareciam ali entendeu e aí ele comentou que agora elas estarão mais complicadinhas de se ativar vamos dizer assim entendeu parece que nós teremos agora algumas condições mais específicas pra que a gente possa entrar nessas lutas secretas e parece que eles vão até adicionar recompensas melhores aí pra esses tipos de luta o que é muito bem vindo né cara se eles vão complicar um pouco mais pra gente poder encontrá-las por que não adicionar alguns itens mais legais nelas também né e aí meus amigos tem um outro ponto que muita gente tava na dúvida com relação ao santuário que foi confirmado também que os itens que estavam disponíveis na temporada 1 lá no santuário eles não serão apagados pessoal eles confirmaram que os itens da temporada 1 estarão lá no santuário sim pra você resgatá-las e tudo caso você não tenha conseguido pegar todos na primeira mas eles irão adicionar novos na segunda ou seja eles vão aumentar a quantidade de itens que podem ser conseguidos ali no santuário aí cabe a gente realmente jogar ali e farmar mais moedas douradas pra gente poder conseguir pegar todos esses itens aí antes da chegada da terceira eu acho que muita gente vai ficar contente com isso porque eu vi muitas pessoas na comunidade falando que não tinham conseguido pegar todos os itens ainda e estavam preocupados aí de perder alguma skin rara que tem ali né que a gente encontra inclusive a gente fez vídeo sobre isso aqui no canal mas de acordo com eles podem ficar despreocupados que vocês ainda vão poder resgatar os itens da temporada 1 tranquilamente eles só irão adicionar mais aí agora da segunda temporada então pessoal basicamente de informações que nós temos aqui relacionadas às mudanças do modo invasão e também da KL né que foi o primeiro item que eu comentei aqui no início do vídeo é isso espero que vocês tenham curtido aí agora eu quero muito ver o feedback de vocês com relação a essas mudanças no invasão se isso deixa vocês mais animados para poder jogar e tudo eu acredito que eles ainda vão trazer mais conteúdos offline para a gente tá single player ali não vai ficar só no modo invasão acredito que eles tem coisas preparadas aí para o futuro eu vou adorar ver os comentários de todos aí meus amigos e mais uma vez não se esqueçam de deixar aquele likezão se inscrever no canal ativar o sininho para não ter notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão para todos vocês aí até mais e fuemos meus amigos e aí